Fala galera, Lissi Zez aqui e hoje eu tô com o Frank Gasparotto do Sorkfix e é isso aí Frank, se apresente aí pra galera aí, dá um oi pra galera aí, se quiser já emendar contando um pouco aí da sua história aí e com a banda aí, tamo aí. Beleza, e aí galera, beleza? Prazer aí cara, primeiramente obrigado pelo convite, né? Legal demais esse apoio aí e parabéns pelo canal. Então eu sou o Frank do Sorkfix, que é uma banda de thrash metal old school aqui de São Paulo. A gente acabou de lançar nosso segundo disco, né? O Killing Machine. E acabamos de lançar também o nosso primeiro videoclipe, Rotten. Então a gente tá na estrada aí faz mais ou menos uns dois anos, eu acho, né? Quando a banda começou na pandemia. No meio da pandemia eu comecei a compor algumas coisas, pegar umas coisas antigas que eu tinha, de fichos, antigos, fichos. A gente lançou nosso primeiro CD, World K-19, foi em 2020. Aí em 2021 a gente fez alguns singles, algumas coisas assim. Em 2022 a gente lançou em agosto, se eu não me engano, lançamos o nosso segundo disco, o Killing Machine. E agora a gente tá no corre aí pra fazer a divulgação. Até do clipe novo também tá rolando, cara. A receptividade tá bem legal. Então a gente tá no corre aí da divulgação desse disco. E a recepção do CD com a galera, com os fãs. Aqui ó, tem a minha cópia aqui. Tá dando reflexo aqui, ó. Legal. Valeu. Tá hora. Cara, uma pedrada, né? Uma pedrada, uma paulada. É. A ideia é a gente ser fiel ao estilo do trash assim, mas na essência, sabe? No old school mesmo, né? Eu vejo aqui, tanto o primeiro quanto o segundo, assim, a gente não tem nenhum sinal de modernidade. Não é a ideia da banda. Tem muita banda já fazendo muita coisa moderna, atual e tudo. E a gente tá indo na contramão, assim. A ideia é manter o que foi feito mesmo, né? O que a gente gosta mesmo, né? Tá sendo bem legal, cara. A receptividade, assim, tá sendo bacana. O lote de CDs que eu tinha, pra você ter uma ideia, já vende de todos, né? Eu mesmo não tenho nenhumas. Galera, às vezes, manda inbox pra mim, né? Ou direct, né? Pedindo, né? O CD e tudo. Fala, cara, eu não tenho mais pra vender. Entendeu? Aí tem que ir nas lojas mesmo, né? Então, é um bom sinal, né? Então, legal, cara. Legal, legal. Mas ainda a gente vai... Mais pra frente é fazer um bate-bola aí com as músicas aí. Porque ele ainda... Cara, é 2023, né? O CD. Mas ele ainda tá, né? Tipo, quente do forno ainda, né, cara? Saiu do forno. Como se dizia antigamente, né, cara? Já que a gente tá na... Na pegada roots da banda, vamos usar o... Que nem vinil, né? Tira o vinil do forno, só que... Parada. Saiu do forno agora o vinil. Então, dá pra dizer isso ainda, né? O CD. Sim. Com certeza, cara. É engraçado porque... Mesmo ele tendo saído em agosto de 23, muita gente tá procurando... Agora, no começo de 24, assim, entendeu? Fevereiro, março, agora, esse mês, assim, parece que deu uma aquecida muito louca. Então, a galera tá conhecendo mais a banda agora, né? Isso é bem bacana. Não, legal, legal. E, assim, você já mendou com shows, né, cara? Você lançou o CD e já vem rolando shows, né, de lá pra cá, né? Sim, sim. A gente já fez uns quatro, cinco shows esse ano, já. Praticamente um por mês, né, meu? Então, tá bacana. A gente já começou a fazer show em janeiro, né? Já estreando a formação nova. Você vai perguntar. Eu ia comentar isso agora. Formação nova, tudo? É. É, foi a formação nova, cara. Agora, a gente já modelou a banda, né? Mas, sem perder nenhum tipo de essência, menos porque todas as composições são minhas, né? Então, nada muda, assim, na banda, né? Mas, agora, eu tô com uma banda bacana, que os caras estão, vamos dizer assim, na mesma página que eu. Não que o Queixo Pisa não tivesse, mas eles têm o Famous Glory como prioridade, né, pra eles e tudo. Pô, a gente é amigo há mais de décadas, né? Então, nada foi abalado, não perdemos amizade, nem em nenhum momento. Mas, foi melhor pra todo mundo ficar dessa forma, né? Entendeu? Estamos fazendo shows aí, agora já vai ter show no próximo... Próximo mês já tem show, já, também. Pô, legal, legal, legal. E, assim, cara, das músicas, a gente puder falar um pouco, assim, aproveitar, né? Por exemplo, a primeira, Age of Doom, Killing Machine. Ah, cara, a Age of Doom é a intro. É, porque você compôs, a ideia foi o quê? Você compôs ele todo, o CD? Eles vieram com a ideia ou não? Você já veio com a parada aí, né? Não, não. Não, eu já vim com o CD pronto. Só gravaram mesmo, mas... Legal. O negócio já tava tudo pronto, né? Eu gravei, eu compus todo o CD inteiro, né? As letras também, tudo. Eu que fiz a produção dele, né? Entendeu? Então, quando chegou no número de faixas, eu achei legal, porque eu não gosto muito disso com muito longo também, sabe? Eu acho que é legal uns 45, 50 no máximo. Senão fica... Acaba não prendendo a atenção. Ainda mais hoje em dia, né, cara? Que tá todo mundo corrido, todo mundo parece que não tem tempo pra nada. Não é igual antigamente que a gente pegava e ficava vendo o vídeo, vendo até a ficha de agradecimento, né? Hoje em dia... Tem uma galera que nem sabe o que é álbum, né? Nem sabe o que é capa de disco ainda, né, cara? É isso? Sim, é. É diferente hoje, né, cara? A pegada é diferente. Então, deu as nove músicas, aí a gente mandei pra eles, aí eles gravaram, fizeram parte deles, né? E aí, de Op Doom, na verdade, é uma... É uma homenagem ao Judas, né, cara? Porque, se você for ver, ela é bem parecida com a Hellion, né, que emida com a Electric Eye, né? Não a composição em si é parecida. A composição não tem nada a ver, mas é aquele mesmo clima, né? Tanto que no final da Age of Doom com a Electric Eye eu deixo aquela microfoniazinha, né, pra emendar, igualzinho do Judas, né? Mas é descarado mesmo e foi uma homenagem porque é uma das grandes influências que eu tenho, né? Como músico, né? Como guitarrista, né? E como fã de metal, né? Acho que de heavy metal tradicional é a banda que eu mais gosto, né? Entendeu? Então, foi uma homenagem a eles mesmo. E aí, Kelly Machine é aquele trechão clássico mesmo, né? Os anos 80, assim, que fala a respeito do serial killer. É o cara que sanguinário mesmo sai na rua pra matar sem motivo nenhum e tal e cada vez quer mais, né? Meio clichêzão, mas a banda é isso aí, cara. A banda não tem muito... Não é a ideia da banda não ser clichê, entendeu? A nossa ideia é essa mesmo. Explorar os clichês é o máximo aí, né? É, cara, porque, assim, você falar que não é clichê já soa clichê, né? Porque todo mundo hoje em dia não é clichê, isso já é clichê. Já é clichê, é. É, é um clichê. Se você falar que isso não é clichê, isso já é clichê. Entendeu? Então, nada contra. Pelo contrário. Não, é, cara, eu acho que é, tipo, você ter a proposta e seguir a proposta, cara, e fazer o som, cara. É ser honesto no som que você faz, assim. Eu acho que isso aí é o importante aí. Né, então... É, isso aí. E aí, ó, é... Guided by God. Mas então, Guided by God... É, vou ter que ir lá na... Vou ter que ir lá na Mutileja comprar. É, mas, assim... Então, Guided by God é um trash show bem rápido, cara. Começa com um solo logo de começo, assim, sabe? Pra... Já logo na cara mesmo, pra já... Deixar o pião atônico, assim. Já começa com um solo. Entendeu? E ela é uma música bem rápida, né? Na verdade, fala sobre... É... A fé cega, assim, né? Sim. Das pessoas, nas religiões. Eu não vou falar uma religião ou outra. Eu acho que o problema, às vezes, não é nem a religião, é como a pessoa encara ela e como ela vive a religião. Isso é bem ruim, né? Então, tem umas pessoas que são muito fanáticas. Então... Fala mais sobre essa devoção mesmo, né? Entendeu? Então, o conceito principal da Guided by God é essa. A pegada, né? É direta... É um trash show em old school. É. Soco no esponho. De um solão logo no começo. Naquele soco no esponho, velho. Legal. É. Aí a gente segue, né? Reality... Reality is lost. Reality is lost. Também... Todas as músicas aqui são rápidas, né? Tem alguma parte cadenciada ou outra, né? Mas a letra fala mais ou menos exatamente o que fala o título, sabe? Uma pessoa que vive uma realidade, assim... Mas, na verdade, ela está se enganando, entendeu? Ela cria a realidade em função do que ela acha que deveria ser o mundo perfeito. Quando, na verdade, não é. Isso acaba sendo um escudo para ela tentar fugir das coisas que afetam ela, entendeu? Eu acho que, por exemplo, se machuca muito, é melhor mudar a realidade e viver aquilo. Eu acho que é mais agradável, confortável para mim, entendeu? Então, mais ou menos... Mantenha ali no quadradinho, quietinho ali. Assim está bom, né? Aquela frase. Assim está bom, né? Vamos manter assim porque assim está bom. É, entendeu? É melhor... Por exemplo, você vê uma coisa ruim, mas é melhor você olhar para o outro lado, fingir que aquilo não acontece e deixar quieto. É mais ou menos isso o conceito dela. Legal. Marshall Kill? Marshall Kill, de guerra, né? Fala sobre guerra. Ela começa até numa pegada como se fosse... Eu imaginei ela... Ela também começa com um solinho, né? Mais chorado, assim, né? Mas ela... Eu imaginei como se fosse um soldado numa guerra, sabe? Onde ele está lá e ele não tem muita escurda, na verdade. Porque se ele não se defender, ele vai acabar morrendo, né? Então, eu tentei pegar na atmosfera, assim, o clima de uma guerra, sabe? Como o ar pesado, o ar sujo, sabe? O cheiro ruim. Eu fiquei imaginando esse tipo de coisa quando eu estava escrevendo essa letra, né? E a música também, né? Então, é mais o esquema do cara ser um soldado e não estar ali porque ele quer, mas ele está. Então, ele tem que ter sangue frio, tem que ter foco e tem que sair daquela guerra. Tem que sair vivo, né? Mesmo que ele vai ter que matar outras pessoas. É isso. É, matar para não morrer, né? Mais ou menos isso aí. Ancient Aggression? Ancient Aggression é a respeito de uma seita antiga, cara. Vamos dizer assim, eu não sei se você chegou a ver. Tem um seriado no Netflix que se chama O Escolhido. É um seriado nacional. É uma série, né? E acho que já acabou. Só chegou a duas temporadas. Eu acho que eu não cheguei a assistir, mas eu cheguei a ver alguma coisa. Eu acho que minha esposa acabou assistindo, cara. E ela comentou comigo, é. É, bem legal a série, cara. Foi baseada nessa série aí, né? Essa música, né? Essa letra, né? É, várias coisas na série. Eu não vou dar muitos spoilers sobre a série, não. Mas é uma série nacional, chamou O Escolhido. Vale a pena dar uma olhada. Não, legal, legal. É. Eu acho que a próxima, o título diz por si, né? Rapid Democracy. É, Rapid Democracy, cara, foi uma das músicas que eu lancei como single, né? E acabou sendo uma música que teve muito engajamento e repercussão, mas pelo lado ruim da história, né? Porque as pessoas nem pararam pra ler a letra, nem ouviam a música. Puta, o que eu tive de mensagem, cara, me chamando de comunista, de perdista, de não sei o quê. Entendeu? Sabe? Quando, na verdade, eu só tô contando uma história que realmente aconteceu aqui no país, né, cara? Eu tava falando sobre a ditadura que aconteceu aqui naquela época antiga, né? Então, algumas coisas assim, cara, horrores, né, meu? De tortura, de pegar pessoas inocentes e tudo. E aí os caras falando que isso tudo era em nome da liberdade, só que o paradoxo das pessoas pedirem liberdade só que impondo uma ditadura, que pra mim não tem lógica, não tem sentido, né? Esse regime, né? E aí eu chamei o Murilo, né, do Genocídio, pra fazer o vocal. Então a gente pediu o vocal comigo. E chamei o Maurício também do Antares pra fazer o solo, né? O primeiro solo dela, né? Então foi bem legal, cara, que eles toparam fazer. O Murilo tem uma vocal forte, né, cara? E aí deu uma contrastada com a minha voz, que é totalmente diferente da dele. Deixou a música mais pesada ainda, mais sombria, né? Então foi bem legal que você fez isso. É, legal, legal mesmo, cara. Foi bem legal, cara. Então, mas por um lado foi ruim, porque as pessoas só criticaram, outras elogiaram, mas nem ouviram a música, entendeu? Dá pra ver, porque ninguém fala, pô, legal a música, legal a música. Não, aí, meu, olha que loucura, né? Tinha o post dela, né? E eu não interagi, porque... Eu falei, meu, deixa os caras aí. Os caras se matando ali dentro do post, sabe? Um retrucando o outro. Um falando faz o L, outro faz a arminha. Sabe, meu? Os caras brigando lá dentro, cara. Não, os caras matando sozinho, né, cara? Sozinho e ninguém falando da música. Porra, que bosta, cara. Porque você quer queira ou não, não importa de qual lado você esteja, da direita ou esquerda, que houve, o regime militar houve, cara. Entendeu? Que houve perseguição, que houve inocentes morrendo ali. Houve. Não tem como fugir disso, entendeu? Não tem como negar a história, né? Mas as pessoas não entenderam o propósito da coisa, né? Infelizmente. E outra, não pararam pra ver que, tipo, cara, é uma música, não é uma pregação, não é... É um relato, cara. Um relato. Exatamente, exatamente. Entendeu? Ali, a única coisa que é clara e óbvia, cara, é que eu não participo de nenhum tipo de regime totalitário, entendeu? Eu sou extremamente contra qualquer tipo de opressor e ditador e qualquer coisa que venha a esse encontro. Entendeu? Seja qual lado for, né? Seja qual lado for. Seja qual lado for, entendeu? Não tem essa, entendeu? Se já tá te impondo coisas, ou te dizendo o que você pode fazer ou não, já tá errado. Já tá errado. Essa é a mensagem da música, entendeu? É só isso. É isso, né? Não foi entendida. Não fizeram nem esforço de entender, né, cara? Porque hoje em dia você sabe como é que é, né? Sim, sim. Qualquer coisa que você fala, as pessoas não vão apurar. Elas vão primeiro te crucificar. Entendeu? Vão te jogar no fogo, vão te julgar, mas elas não vão ver o porquê que foi falado aquilo, ou se tem razão ou se não tem. Hoje em dia há essa necessidade de justiça instantânea, né? Você vai ser julgado e culpado. É. E aquela necessidade de falar as suas verdades, né, cara? Verdades de uma visão parcial, né? Esse é o que é mais foda. É. Pois é. Também tem isso, né, cara? A gente tá vivendo em tempos sombrios, né? Tá fácil não, cara. Tá foda. É. É. Vamos indo, né? Vamos ver o que nos espera. Uma hora vai mudar. Tem que mudar. Eu acredito que uma hora vai mudar, cara. Entendeu? A gente vai ver grandes mudanças ainda, né? É que tudo é muito novo, sabe? Antigamente esse tipo de conversa ficava numa casa, numa família. Agora com o internet, com a rede social, as coisas amplificaram, né? Então, vamos dizer assim, todo mundo tem uma voz, gente. E todo mundo quer ser ouvido, né? Só que do jeito mais burro possível, né? Porque as pessoas não param pra pensar e elas não têm respeito pelas outras também. Então, é isso que a gente tá vivendo. Mas eu acho que um dia vai engrenar e a coisa vai melhorar. É. A minha esperança, sei lá, a minha esperança é que isso, pelo menos, uma parte das pessoas comecem a filtrar e comecem a ver essa visão parcial, essa galera falando um monte de besteira aí e comecem a repensar alguns valores, não valores de falsa moral, não. Cara, né? Tipo, de um mínimo, né? De senso, né? De, sei lá, de ética, né? É, talvez... Eu acho que sim, cara. Respeito, né? Cara, eu acho que assim, respeito acima de tudo, né? Respeito. Principalmente, né? Eu acho que o essencial é você ter respeito. Por exemplo, uma coisa que eu nunca faço, né? Uma das coisas que eu nunca faço. Tem o... Tem aquele Instagram lá do Um Metal Por Dia, né? Sim. E eles postam um álbum por dia e perguntam assim, qual nota você dá pra esse álbum? Se é um álbum que eu não gosto, eu nem comento, cara. Eu não preciso dar zero pro álbum. Eu não gosto. Exato. Então eu não comento. Coisas que eu não gosto, eu não divulgo, por exemplo. Eu não vou entrar no Facebook ou no Instagram e postar alguma coisa que eu não gosto pra ofender ou pra xingar o cara. Se eu não gosto, é irrelevante pra mim. Se é irrelevante pra mim, eu não passo pra frente. É simples. É simples isso, cara. É simples. Eu só vou passar o que eu gosto, entendeu? Aí quando tem álbum que eu gosto, que é a maioria dos casos, porra, aí eu dou minha nota. Mas se é alguma coisa que eu não gosto, uma banda que eu não gosto. O cara vai lá postar uma banda que eu não gosto. Sei lá. Qualquer banda que eu não gosto. Em plane. Eu não gosto de plane. Eu vou lá meter o pau nos caras? Eu não, meu. Pra que que eu vou fazer isso? Eu vou falar das bandas que eu gosto. Entendeu? É meio... Não tem lógica, sabe? E aí o cara meteu o pau e fala bosta de banda. Não, é bosta pra você, mano. Tem um monte de gente que curte, cara. Tem uma galera que curte. Deixa quieto. Muita gente curte, entendeu? E não é porque você não gosta que a banda é ruim. Não é porque eu não gosto que a banda é ruim. Eu gosto. É só isso. Exato. Mas é isso, cara. A gente tá vivendo uns tempos meio estranhos aí. Total, mano. Total. É foda. Seguindo. Dark Zone. Dark Zone. Também fala um pouco do lance da confusão mental, assim, da pessoa, sabe? Essa zona escura, na verdade, é o íntimo da pessoa. É o cérebro dela tentando trabalhar contra ela. Entendeu? Uma situação de angústia, né? A pessoa se sente mal, se sente ruim, se sente depressiva, alguma coisa assim. E ela tenta achar alguma saída pra aquilo, né? E se sente uma dor é sem fim, né, cara? Até que eu falo, never end in pain, né? E ela tenta sair dessa situação. Acho que poderia até ser uma letra classificada pra quem tem algum problema de depressão, alguma coisa assim, tipo, né, cara? Então, ela vai tentar sair disso, entendeu? Mas as coisas não deixam ao redor dela. Não fazem com que ela consiga se dar bem, assim, né? É mais uma historinha dela. Não, é, é, é. É bom pra pensar, né, cara? É bom pra refletir, vamos dizer assim. Uma historinha pra refletir. Sim, sim, é. É, a ideia é assim, cara. Você vê que tem a Killing Machine, por exemplo, que chega até a ser meio, vamos dizer assim, fantasiosa, embora não seja, né? Porque a gente tem os atores de série e tudo. Mas ela é um pouco mais, vamos dizer assim, policial, vamos dizer assim, né? E outras que eu gosto de falar muito sobre esse lance, sabe? De você fazer, você não se encaixar na realidade, ou não se encaixar no, na sociedade atual, né, cara? Então, esse é um lance que eu sempre tento colocar nas letras, assim. Não premeditadamente, mas algo que me incomoda, então acaba refletindo no modo que eu escrevo as letras, né? As coisas que eu vejo ao meu redor. Tudo é um lance que te inspira, entendeu? Às vezes você, no busão, no metrô, você ouve alguns papos, assim, que acabam te inspirando. Eu falo, mas o que essa pessoa pensa desse jeito, né? É, isso dá uma boa letra, né? Isso dá uma boa letra, né? É, entendeu? Eu não tô no papel de julgar elas pelo que elas pensam, mas tô no papel de falar por quê. Entendeu? E aí cada um tira a sua conclusão. Legal, legal. É, Thresh Again. Acho que essa aí... Thresh Again. É sugestivo. Essa aí é a clichêzona, né, cara? E... Fala a respeito do Heavy Metal, do Thresh Metal, né? Em si. A gente teve um problema no CD que a letra saiu, não saiu, cara. Ela foi... Ela repetiu uma outra letra. Da Guided by God. Não vou lembrar qual que é. Ah, da Guided by God. Da Guided by God, isso. É, é. É, ela duplicou uma pena, cara. Porque a letra da Thresh Again, na verdade, é... Eu cito várias... Várias obras do Thresh, né? Tipo, Take No Prisoners, Kill Em All, Making Feel The Endless Pain. Entendeu? É a primeira frase. Take No Prisoners, do Megadeth, Kill Em All, do Metallica, Endless Pain, do Creator. É tipo o Victory, do Megadeth, né? Exatamente, exatamente. Essa ideia, entendeu? Exatamente isso. Aí eu pego várias coisas, assim... We are obsessed by cruelty. Legal, cara. We live a life without sense. Entendeu? Legal, cara. Quer dizer... É legal isso, cara. Juntei todas essas... É, juntei todas essas e criei a letra. Legal pra caramba. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a Victory, que eu fui ver a letra, eu falei, cara, que genial, cara. Né? Juntar, assim... Você monta a história com as letras, com os títulos das letras, assim. É, e o mais legal é como elas acabam encaixando, né? É. Fica bem legal. Puta, legal, legal. Legal, eu gostei bastante. É, da hora. E aí a Rotten, né? Que é o vídeo. Isso. A Rotten... É... A Rotten fala de guerra também, cara, da situação do... Só que agora do ponto de vista do civil, sabe? Da pessoa que tá lá no meio do... Porra, essas guerras acabaram me... Me pegando, assim, sabe? Me influenciando, né? A gente tá numa época muito trash, né? Se eu for pensar mesmo. A gente saiu de uma pandemia e aí logo depois veio o Putin e já arrebentou ando lá. Atacou a Ucrânia e aí, de repente, agora teve os caras lá do... Israel lá com... Que atacou... Que atacou Israel, né, cara? O Hamas, né? O Hamas. O Hamas. Hamas, isso. Hamas. Aí chega o Hamas e ataca o Israel. E aí Israel vai numa proporção, assim, que no meu entender é... Foi... Cara, nem sei... Desreal, né? Foi... Pronto. Já vão me cancelar aí, né? Mas eu acho que a retaliação ali... Meu, afetou muito inocente, né, cara? Mas muito mesmo, né, cara? Então, o problema é isso que eu... Eu até compartilhei, né? Quando começou isso... Acho que você curtiu também nos stories ali do meu Insta. Duas crianças, uma israelense e uma palestina de costas de mãos dadas. É, eu compartilhei isso aí. Eu compartilhei. Eu peguei de ser mesmo. O foda disso é que, assim, é sempre os civis que pagam, cara. Seja qualquer coisa, são sempre os civis, cara. Seja de um jeito ou de outro. Ah, não morreu tanto civil? Mas, cara, isso vai refletir na economia, isso vai refletir em alimento, isso vai refletir em saúde. É o civil, cara, que paga, entendeu? Os caras arrumam as guerras aí, os governantes, os militares. E quem, ó... É, e você vê que acaba afetando o mundo todo, né, cara? Não é só uma parte, sabe? Ah, os caras estão lá. Não tem mais essa, sabe? Ninguém está isolado, meu. Isso acontece um pouco. É a globalização, né? Todo mundo... Todo mundo... É, afeta todo mundo. É, a galera só pensava no lado bom da globalização, mas, tipo, tudo tem um efeito colateral, né? Sempre, sempre, sempre. Então, a letra foi baseada nisso, cara, sabe? Porque é muito ruim, sabe? Você ver crianças, né, meu? Crianças chorando e tudo. Eu não vou entrar no mérito da história de quem tem razão ou quem não tem, porque pra mim, guerra, nenhum dos lados tem razão, né, cara? A gente já está em 2024 e chega a ser absurdo imaginar que a gente está passando por essa situação no planeta agora, né? Não faz mais sentido, cara. Se a gente estivesse há 50, 60 anos atrás, porra, mas, meu, a gente já viu tanta coisa acontecendo, sabe? O planeta está em 2024 e as pessoas não entenderam ainda, sabe? Fala aí que é o lance, meu. Então, e quem, como você disse, quem vai pagar o pato são os seus inocentes, cara, que estão pagando, entendeu? Então, é muito triste, cara. Muito triste. E acho que as pessoas que não se chocam com isso já devem estar mortas por dentro, porque não tem como não ficar chocado e não ficar triste, sabe? É. Com esse tipo de coisa, né? Então, a letra também é de guerra, só que agora do ponto de vista de um civil, de uma pessoa que está lá no meio, né? Então, é isso. E esse é o disco. Cara, show. Puta, legal, legal. E é isso, cara. Tem uma pergunta que eu ia fazer. É. Cara, na verdade, era para ter sido antes, mas a gente deixa para o final. Você já tem uma história, antes do Sacrifics, você já tem uma história, né, cara? Na música, na guitarra, tocando ali, né, cara? Então, assim, você mesmo contou, né? A ideia do Sacrifics foi exatamente chegar e fazer uma coisa putz, true. Mas vamos pensar assim, suas influências nesse período todo em geral, assim, O que que sons, guitarra, enfim, até voz, assim, o que que para você é uma influência, assim, importante? Então, meu, a minha história com a música, assim, é, acho que eu existo, a música na minha vida sempre existiu, entendeu? É, quando eu era criança, em casa, né, meu pai sempre ouviu muito Beatles, muito Jimmy Hendrix, tudo. Mas ele não ficava ouvindo o aparelho, caixa acústica, não, ele punha o fone de ouvido dele para ouvir, né? Mas eu, aquilo me despertava uma curiosidade, sabe? Eu queria saber o que era aquilo, né? Então, é, eu pegava os vinhos dele ali, tudo, né, e aí tem um vinil dele que me chamou atenção pela capa que eu achava ridícula, horrorosa, que era o Black Sabbath volume 4. Eu falei, mano, essa capa é muito feia, né? Aí eu falei, o que será que é Black Sabbath? Eu não sabia o que era Black Sabbath, né? Eu tinha, eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos, né? E aí eu pedi para ele para ouvir, ele falou que, pô, não sei se você vai gostar porque é muito pesado, né? Mas aí foi a porta de entrada, aí abriu um mundo, cara, né, cara? Aí que eu falei, quando eu ouvi aquelas guitarras do Sony Aeomi, né, meu? Eu nunca tinha ouvido uma guitarra tão pesada, assim, então ela foi muito impactante. E aí, a partir dali, meu, aí já era. Aí eu comecei a ouvir os outros bandos mais pesados, né? Iron Maiden, Venom, Hellhammer, aí Slayer, Metallica, né? E foi subindo a coisa, né? Mas foi a partir desse disco, eu acho que esse disco é o cara que foi responsável, assim, né? Pelo, pela brutalidade, assim, entendeu? E aí, daí para frente, cara, aí eu falei que eu, meu, quero ter banda. E aí a minha primeira banda eu montei com 11 anos, se eu não me engano, 11, 12, não, 12 anos. 12 anos eu montei a minha primeira banda. Não sabia tocar nada, mas eu queria ter uma banda, né? Entendeu? Aí eu peguei os moleques que estudavam comigo, vizinhos, e aí todo mundo aprendeu a tocar juntos, tudo. Então, aí, porra, a primeira banda já foi logo de death metal, né, cara? Tinha 13 anos, tinha 12 anos, tinha 13 anos. E aí já estava na época do Inside, né, meu? Inside, Morbidine, você imagina, um moleque de 12, 13 anos sabendo tocar, que ele não ia, né? Mas a gente fazia do nosso jeito. Porra, difícil, né, meu? Mas a gente fazia do nosso jeito, né? E aí a gente, meu, fui muito influenciado por essas bandas no começo, mas o meu começo na música mesmo, cara, posso falar pra você que acho que foi Jimmy Hendrix, Beatles, entendeu? Aí, um disco que marcou minha vida foi Dead Canids, Fresh Fruit por Rotten Vegetables. Esse é clássico. Com certeza foi o... É, esse pra mim, eu acho que é o disco da minha vida, esse que é o disco que eu mais ouvi na vida, né? Entendeu? E aí eu fui fazendo bandas, cara, fui fazendo bandas, bandas. Eu passei, cheguei a tocar bateria no Infamous Glory também, gravei uma demo com eles. Fiquei uns dois anos, acho, tocando bateria, dois ou três anos, entendeu? Fui baixista também, do Camboja. Isso é uma banda de hard rock cantada em português, né? Quer dizer, eu passei por todos os estilos, cara. Fui pro Hardcore também, no Afros, onde eu tocava baixo. Fui vocal do Antares, né? Na volta. Aí eu só fui vocal mesmo, né? Entendeu? Eu não lasquei. Puta desafio, né? Como vocal, pra mim, é muito difícil, né, cara? Tô tentando me achar ainda, vamos dizer assim, né? Em termos de vocal, assim. Que é um lance bem complicado, assim. Né? Mas, assim, por exemplo... Cara, se for falar pra você de guitarrista que me influenciou, meu... Foi o Jimi Hendrix, com certeza. É o Blackmore, é o Uli Hot. Uli Hot, cara. Uli Hot. É, eu adoro o Uli Hot. Ele é. Cara, pra mim, ele é o embrião do que veio a ser o Malmste, né? Sim. Você pega as coisas que ele faz no começo, né? Do Scott, principalmente, assim. E até da banda solo dele. Tem muita coisa ali que o Malmste pegou, né? Sim. Entendeu? O Malmste fala muito do Alan Holtzworth, né? Nas entrevistas dele, que foi o cara que impactou ele. Mas eu não vejo nada do Alan Holtzworth nos solos dele, na composição dele, né? Não sei. Eu acho que ele tá muito mais pra Uli Hot do que pra Alan Holtzworth. Uli Hot e Blackmore, né? Blackmore eu ainda consigo pegar aquelas ideias da menor harmônica, tudo e tal, né? É o clássico, ainda você consegue pegar um pouco ali. O Blackmore e o Uli. Mas o Alan, eu acho que ele só fala por grife. É, acho que é estranho, né? Tipo, ficar descoladão, assim. É, é. É o Alan Holtzworth. Mano, sinceramente, eu acho que não tem ninguém que tem influência do Alan Holtzworth. Eu não conheço, cara. É um cara muito difícil. E você vê que o buraco é tão mais embaixo que quando eu já vi entrevista do Vai e do Van Halen, do Ed falando, cara, se eu soubesse o que ele faz, eu imitaria. Ou seja, nem os caras, tipo, nem o Vai e nem o Van Halen, tipo, ele, meu, o que o cara faz? Entendeu? Como é que ele... A ideia. É, o cara é esquisito, né, meu? É um cara único, né, meu? É, é único. Sei lá. Entendeu? Então, sei lá, mano. É igual falar pra você que eu tenho influência do Steve Hackett. Mano, não tenho, mas não adianta eu falar pra você. Eu acho foda, eu acho foda. Mas não tenho, é isso do cara, né, meu? Exato, exato, exato. Aí é foda. Aí, puta, é um vocalista, mano. O vocalista, o meu vocalista preferido é o David Coverdale, né? É o cara. E nada a ver com o nosso som, né, com o som que eu faço, mas... Bom, se bem que os guitarristas também não têm nada a ver, né? Eu tô falando como músico, né? Como compositor, assim, do que eu gosto, né? Sim. Acho que o Coverdale é um dos caras que eu acho animal, assim, né, cara? O Fred Mercury eu acho absurdo também, entendeu? Você vê que é tudo coisa antiga, né, meu? Eu não consigo falar coisa nova pra você. É foda. Pô, o Stanley, eu gosto dele pra caramba. O Gil, né? Nem se fala. Entendeu? Esses são os caras, assim... Agora, se eu for falar de influência pra mim, pro Sacrificio, assim, cara, aí eu vou ter que falar... Eu gosto, eu tento me basear em caras tipo Angel Reaper, tipo Millie, entendeu? Caras nessa... Nesse tipo de vocal, assim, né? Eu acho legal pra caramba. Eu consigo vir, assim... Me corrija se eu tiver... No Sacrificio eu consigo ouvir muito o Êxodos ali no começo, cara. É mesmo? Pô, legal. Com certeza tem muita influência, cara. Tem, tem, tem ali. Tem essa pegada, não. É. Ah, legal. Não, legal. É engraçado, cara, porque quando as pessoas falam assim, ah, me parece isso, e... Pô, será que parece mesmo? Eu não sei, cara. Pode ser que pareça mesmo, porque quando eu tô fazendo as músicas, tem gente que já falou de nuclear assault, entendeu? Eu falei, pô, legal. Porque todas as bandas que falam, que tem alguma coisa a ver, assim, são bandas que eu ouvi muito. É. Entendeu? Eu adoro. Então, fatalmente você vai achar alguma coisa que vai forçando no nosso som, né? Legal, legal. Entendeu? Mas nunca foi nada assim, premeditado, assim. O que eu falo que eu pego de parâmetro é exatamente isso, é um parâmetro. Não é que eu vou querer piar, né? Tipo o Andrew Ripper, que eu falei, tipo o Milly, entendeu? Porque eu gosto do jeito que eles encaixam o vocal, eu gosto do jeito da agressividade deles, entendeu? Então, é um... É um norte. Sim. É um norte. É legal que a gente acaba colocando influências que nem imaginávamos, né? Porque elas estão meio que no TDA, né? De tanto ouvir, você, quando vai compor naturalmente, acaba aparecendo. Com certeza, cara. Estou fazendo o terceiro disco agora, né? Estou compondo o terceiro disco, né? E... Meu, puta, eu fiz um riff lá, falei, nossa, que da hora, tal, não sei o que, eu tava ouvindo. Aí eu fui dormir e tal, a hora que eu tava pegando o som, falei, peraí, mano. Puta, esse riff já existe, cara, do Megadeth, que merda. É o mesmo riff, entendeu? Só que era de uma música que saiu no single, na Symphony of Destruction, se não me engano. Não, na Train of Consequences, que é a Crown of Arms, entendeu? Puta, é o mesmo riff, eu falei, que merda, cara. E eu achando que tava fazendo alguma coisa, não era meu riff. É que já tava na minha memória, cara, entendeu? Mas tava lá na memória, lá longe, né, cara? Fazer muitos anos que eu não via essa música. Aí eu fui ouvir o meu riff, aí eu fiz o propósito, né? Peguei o meu riff, tava gravado, aí peguei o YouTube e liguei, né? Falei, ah, não vou, foda-se, vou fazer outro, é igual, é igual. É o mesmo riff. Não tem nem o que dizer. Aí não dá, né? Não dá, não dá. Não, aí não dá. Não dá. Quando é influência é uma coisa, agora quando você tem a memória e faz exatamente o mesmo riff, deixa quieto, pula pra outro. Pula, vem outro, é, pula, deixa aí, esquece. É, faz outro, faz outro. Beleza. É isso. Frank, considerações finais, mensagem pra audiência do Cultura em Peso, pros fãs do Sacrifics? Vamos lá, pô. Primeiro, obrigado aí, foi legal falar contigo, né? Finalmente, né, a gente já se conhece há alguns anos aí nas redes sociais, mas que a gente nunca teve oportunidade de conversar, né, cara? Então, agradeço demais aí. Você é um cara que tá sempre apoiando aí, cara, a gente sempre interage. Isso é legal demais, cara. Cultura em Peso, pô, sensacional, que é um canal que tá, sempre cresce, né, meu? Acompanho também, sou inscrito no canal, eu vejo que é uma puta audiência legal, né, cara? Então, esse espaço é extremamente importante pra gente, né? Tá num canal como o de vocês, assim, né, cara? Então, só tenho a agradecer, entendeu? A oportunidade, o espaço. E falar, né, que a gente vai tocar agora em São Paulo no dia 19 de maio, no Instituto Bolívia, né? Vai ser um domingo, vai ser a partir das 14 horas, mas vai ser entrada livre. Então, vai ser a gente, o Maledetos, o Alzheimer, o Insane Hell e o Gestos também. Antes de ser o Gestos grosseiros, acho que agora é o Gestos, o nome da banda, né? Então, a gente vai estar tratando com eles, né, cara? Vai ser bem legal. Então, quem puder ir, só colar, de graça, Instituto Bolívia Rock, fica ali na Penha, São Paulo. Tenho, então, todos convidados, né? E quem não conhece ainda a banda, né, quem quiser saber um pouquinho mais da gente aí, é só procurar a gente nas redes, né? Sacrifice Oficial, tudo junto, oficial em inglês, com dois Fs, né? Sacrifice Oficial, tanto Instagram, Facebook, como YouTube, é o mesmo. Só entrar lá e seguir a gente, tá? A gente acabou de lançar uma camiseta agora também, a primeira camiseta desse disco. É, tá em pré-venda, né? Então, é uma oportunidade também pra ajudar a gente, tal. Se gostar do trabalho da gente, quiser adquirir a camiseta, tem o link lá no Instagram. Só mandar mensagem e a gente resolve, tá? E é isso, cara. Plena atividade, plena vapor e vamos que vamos. Só tenho a agradecer aí. Fechou, fechou. Valeu, Frank. Valeu, galera. É isso aí, hein? Valeu. Vocês ouviram o Frank, né? Então, dia 19 de maio tem show. Uma galera tocando e vamos prestigiar e vamos embora. Continuar fazendo uma boa música. Fechou? Valeu, Frank. Beleza. Praça. Valeu, mano. Obrigado. Falou.